Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mini base e tem alguém estressado aqui. O Gabriel está estressado? Por que você está estressado, Gabriel? Tipanos estourados e dormiu mal. Ok, tipanos estourados, tudo bem, mas dormiu mal? Não tem vagalume no seu quarto? Ai, matei tudo aqui. Ah, já foi. Peraí, o... Ok, 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 ok. Tem um bicho preso aqui. Olha a cutia. Dormiu mal? É, não tem vagalume no seu quarto. Seca aqui, aqui está ok, beleza. Ok, vamos continuar de onde a gente parou no episódio passado, que é continuar com esse plano maligno aqui, mas eu acho que isso aqui está errado. Eu acho que isso aqui está errado, porque... Por que que isso aqui estaria errado? Por causa da altura. Eu quero cozinhar esse petróleo. Mas aí, como é que eu vou tirar ele daqui depois, né? Eu teria que deixar ele mais ou menos... Pelo menos nessa altura aqui, ó. Para cozinhar e depois liberar ele. Então não faz sentido eu fazer aqui embaixo. Como é que eu vou puxar ele daqui de baixo? Então eu acho que aqui o correto é eu fazer nessa altura aqui, ó. Esse mesmo projeto, ele deveria ser aqui. Assim eu teria uma área maior de ação, né? Por isso que eu estou fazendo dessa forma. Então eu vou copiar isso aqui. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Na verdade é aqui, né? É aqui. E aí depois de pronto... Ok, vamos... Vamos entrar aqui, vai. Vamos fazer isso aqui logo. Tecnicamente eu tenho que tirar isto e isto. Sobe aqui com dois de altura. Sobe aqui com dois de altura. E trabalhem rapidamente nisso aqui. Tem que ir por aqui e por baixo, né? Não, aqui embaixo não. Cherido. Eu preciso de... Um controlador. Na verdade ele vai ficar... É aqui. Sensor térmico. Vou trabalhar com dois logo pra ficar igual. Dois sensores térmicos. É, tá certo. E ainda pra aumentar essa área de ação, eu vou fechar aqui embaixo. Fazer isso aqui pra pegar o máximo de calor possível. Peraí, eles não alcançam ali em cima? Agora eu não alcanço que eu acabei de tirar o... Peraí, eles não alcançam ali? Agora vai alcançar. Fazer assim. E aí eles vão alcançar tudo ali agora. Assim. Temperatura 800 graus. 400 graus aqui. Nice. Tá bloqueado ali. Nove. Aqui. Depois eu só fecho essa parte. Beleza. Nice. Fecha aqui. 700 graus aqui embaixo. Ok. Poderia até puxar um pouco mais essa temperatura pra cá, né? Já que comecei. Fazer isso aqui, ó. 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 Beleza, agora eu vou abrir esses dois. Acima de... 410, vai. Cadê o resto do povo? Trabalhar, gente. Deveria pingar, né? O petróleo aqui, né? Ao invés de jogar de uma vez. Então não faz sentido eu estar fazendo isso aqui em cima. Certo mesmo é eu colocar uma bomba aqui. E só puxar esse petróleo... Eita. Eu preciso de pelo menos uma ponte aqui. Pior que se eu tirar isso aqui vai descer água pra cá e descer água pra cá tem algum problema? Não. Vai virar vapor do mesmo jeito. Então tanto faz. Molinha de água aqui. 10kg de salmoura. Eu tava pretendendo deixar cair tudo de uma vez, mas não vai ser negócio não. Que aí vai vazar de uma vez. Aqui eu coloco uma ponte longa, é claro, né? E ela vai pingar diretamente aqui em cima. Certo? Então esse bloco aqui não existe. Esse aqui eu vou deixar duplo que eu não quero que vaze pro lado de cá. E aí esse petróleo vai escorrer por aqui por cima. E ele vai ter que terminar aqui em algum lugar. Acho que eu vou dar uma aumentada aqui, ó. Vou fazer de cerâmica. Já tenho cerâmica. Vou fazer isso aqui, ó. Assim. E aí esse petróleo vai acumular tudo ali no canto e vai transferir essa temperatura pra cá. Não! 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 Pera aí! Ainda bem que não tá passando pra cá, né? Não tá pingando, Otá. Não, não tá pingando. Sorte! Que ficou uma bolinha aqui de gramas de petróleo. Eu dei muita sorte, falar a verdade. O que é que vai controlar isso aqui? Um sensor de... Tá, já já eu faço essa parte. Primeiro vamos finalizar aqui. Certo? O petróleo vai vir pra cá. Então, ok. Aqui tá pronto. Acredito que aqui já tá pronto. Já posso fechar aqui. Acho que isso resolve o meu problema. Caramba, eu dei muita sorte aqui de ter ficado 300 gramas aqui de petróleo. Não ia ter perdido um monte de petróleo bruto. Não! Falou nada. Aí, ó. Sai daí, minha filha. Não adiantou nada eu ter falado aí. Perdi do mesmo jeito. Pronto. Deixa eu desabilitar esse daqui. Apesar que esse material que tá aqui pode ficar aqui mesmo. Não tem problema, não. Não vai me atrapalhar agora, não. Depois eu limpo isso aí. Ok. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui um sensor hídrico. Ligado aqui nessa saída. Aqui ele vai funcionar da seguinte maneira. É, 800, né? 800 quilos. Enquanto aqui estiver abaixo de 800. E ele pinga. Certo? Então, essa bomba liga de novo. Esse petrolinho no canto aqui vai acabar me atrapalhando. Então, vamos secar ele aqui por enquanto. A ideia é que depois vá pra parte de cima, né? O petróleo escorra por cima. É um... Cozimento de petróleo aqui. Em escala um pouco aumentada. Escala um pouco maior. E aqui a gente vai configurar o seguinte. Essa porta aqui vai abrir, né? Agora é ao contrário. Toda vez que essa temperatura estiver abaixo de 410. Então, aqui agora está no vácuo. Não tem transferência. Eu vou trazer pra cá petróleo bruto. E petróleo também. Por que não? Prioridade 9. Ok. Pressão aqui já está em 200 quilos. Acho que eu já posso trocar. Eu preciso deixar essa porta aberta por enquanto, né? Fechada, quer dizer. Senão vai entrar petróleo aqui. Fazer assim por enquanto. Só pra eu trocar esses dois blocos aqui. Pra bloco de janela. E... Não. Não quero essa transferência. Aí, boa. Ah, tá certo. É acima mesmo. Quando estiver acima de 410. Ok. Ok, 800. 791. 230. E subindo. 32. 33. Está subindo devagar. Estranho, né? Está subindo um pouco devagar demais. Eu acho que talvez esteja transferência daqui. Talvez essa parte aqui. Talvez essa parte aqui está me atrapalhando. Deve estar mais isolado. Provavelmente é isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Como esse lado aqui eu estou usando só por enquanto pra deletar. Na verdade, a temperatura baixou. Será que é a posição da porta? Putz, pior que pode ser a posição da porta. 240. 170. Ok. Deixa eu remover isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Caramba, baixou demais. Não está tendo transferência boa. Acho que é a posição da porta. Deixa eu entrar por aqui. Acho que é a posição da porta. Fechou lá. Porque chegou a 800 quilos aqui, né? Ok. Calma aí. Calma aí. Vamos resolver isso aqui. Desmonto aqui. Desmonto aqui. Ok. Beleza. Está passando a temperatura para o petróleo. Mas eu preciso de um controle aqui, né? Não posso deixar desse jeito. Mais bagunçado. 600. 200 e pouco. Deixa eu ver como é que vai ser essa transferência assim que... 500 e pouco. Está subindo rápido. Era a posição da porta mesmo. CV, né? Aí, ó. Era a posição da porta. Opa! Ah, não. Você não. Essa... Não. Esse aqui. Esse primeiro petróleo que subiu aqui está errado. Não, gente. Por que é que está subindo o petróleo para cá? O que está acontecendo aqui? Alô? Ok, 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 ok. Calma. Espera aí. Por que é que está dando esse rebuliço todo aqui? Eu só invertei esse troço aqui. Antes que... Ai, acabei de fechar ali. Ô, droga. Como é que eu vou controlar esse negócio aqui, Marcelo? Lega de ser burro. Ô, eu estou engarrafando todo o petróleo. Mano, está subindo muito alto esse negócio aqui. O que está acontecendo? Estou perdendo o petróleo. Acredito nisso, mano. Esse jogo está de sacanagem comigo. Olha isso. Olha isso. Não é possível. Não é possível. Hum, será que pode ser? Acho que faltou um de profundidade aqui nesse negócio. Acho que faltou um de profundidade nisso aqui. Caramba, viu, mano? Olha que vacilo. Eu vou trocar de novo isso aqui para... bloco adiabático. Nossa, mas... É, foi bastante petróleo já, né? Meu plano maligno falhou. Ok, beleza. Eu vou fazer o seguinte, então. Essa porta aqui vai sair. Isso aqui vai sair. Isso aqui vai sair. Olha isso. Tudo bugado. Essa porta... Vem para cá. Pode ser assim, não tem problema. Eles alcançam ali? Não alcança. Está aberto, filho. Está aberto, filho. Baixo aqui. Ok. Prioridade 9 na porta. Vamos lá, vamos ver se eu consegui solucionar esse problema. Que eu mesmo causei, né? Clássico. Resolvendo problemas que você mesmo causou. É um clássico. Ok, agora eu tenho um nível... Ok, agora eu tenho um nível... E preciso fechar isso aqui. Até que não está subindo tanto a temperatura. Achei que ia subir mais aqui. Porque aqui está bem quente, viu? Aí, beleza. Ah, gênio. Então eu tenho que trocar isso aqui. Ah, meu Deus do céu. É um mestre no jogo mesmo. É... Eu tenho que trocar pelo menos esses dois blocos da ponta aqui. Este bloco e este bloco tem que ser trocado. Nossa senhora. Tudo a ver essa porta aqui embaixo aqui, pô. Faz toda a diferença nesse sistema. Só que ia continuar trocando temperatura sem parar, né? E eu fechei ele de novo. Muito bom. É, não é bom eu mostrar esse tipo de coisa aqui. Vocês viram que nem tudo são flores. E agora eu fiquei indignado com isso aqui, viu? Mas eu acho que eu vou resolver diminuindo um nível aqui. Acho que eu resolvo isso. Está muito espalhado o meu petróleo bruto. Preciso deixar ele mais concentrado. Isso aqui vai sair daqui, né? Ele vai passar pra cá. Mas o problema é que agora eu coloquei dois. Isso aqui liga aqui. Isso sai daqui. Ok. Vai ficar esse cabinho aí mesmo. Acima de 410, abre a porta, beleza? Estamos combinados? Vamos lá. Ixi, deu até uma bugada aqui. Olha. Olha isso. Deixa estabilizar. Sem gás ácido. Se fizer gás ácido aqui é muita sacanagem. Ok, vamos colocar aqui dois desses pra distribuir melhor. Tá estabilizando, eu acho. Beleza. Começou a vazar a petróleo pra onde eu queria. Isso vem pra cá. E o sensor hídrico vem pra cá. Deixa eu secar. Temperatura. Subindo. Não, peraí. Peraí, peraí. Segura, segura. Tem petróleo bruto ainda aqui. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. É líquido demais. Ai, ai, ai. Acho que agora foi, hein. Beleza. Estabilizou em 424. E agora fazemos isso aqui. Enquanto estiver abaixo de... Transfere. Ok. Ok. Acho que foi, hein. E agora eu tiro esse bloquinho daqui, né. Agora tá liberado. Esse bloquinho sai. E... Agora eu tenho aqui... 296 graus. Tá alta essa temperatura, né. Não devia estar tão alta assim, não. Vamos despejar essas garrafinhas aqui pra... Baixar essas temperaturas. Nossa, tá no limite pra colocar a bomba aqui. Confesso que deu mais trabalho do que eu achei que ia dar, viu. Deixa eu colocar mais um desse aqui, pra levar a energia até lá a outra ponta. Assim. E assim. Eu tenho muitos tungstêndo pra pegar ainda aqui embaixo. E agora aqui eu tenho todo esse caminho pra ir baixando a temperatura do petróleo. Até ele chegar numa temperatura que deu... Que essa bomba aqui consiga lidar. Né? Que é 275. Mas eu tô achando que tá... A velocidade dessa transferência tá muito rápida pras turbinas aqui, ó. Eu tô com a impressão que elas não tão conseguindo deletar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pra... Que essas turbinas aqui... Desliguem a... 50%. 50%. Ainda tem mais coisa pra ir, ó. Analizar aqui. Não acabou não a análise do espaço. Tem de bom aqui pra mim. Aceito comida, obrigado. Ok. 280 já começou a ficar perigoso. E eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou deixar essas turbinas só deletando o calor. Como é que a gente faz isso? A gente tira a automação delas e deixa elas... Detonando aí. Olha lá. Agora elas ficam... Comendo calor. Beleza. Agora elas tão... Hum... Pera aí. Tá certa a temperatura. 200 graus. Ué? Baixou a temperatura do nada? Não. Não, tá certo. 200 graus aqui, ó. Mano, eu tava jurando que eu tava vendo... Ah, eu tava olhando nos quilos? Não, não pode ser. Não, tava alta a temperatura aqui. Isso tá mantendo a bateria carregada? Acho que não, né? Mas tá segurando lá, tá vendo? Tá vendo, ó. Se chegar a 20%, liga as outras turbinas. Olha lá. E aí para em 50%. E aí elas seguram. E aí se descer e for abaixo de 5%, aí liga os zeradores a hidrogênio. E tem um vagalume aqui. Na verdade tem vários. O que tá acontecendo aqui? Que tem esse monte de vagalume solto aqui. Opa! Primeiro ovinho de bicho do óleo. Caramba, eu confesso que deu um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava, viu? Mas ok. Qual que é o maior problema aqui agora? Eu preciso começar a tirar esse petróleo daqui. 250 graus, olha lá. E caramba, a temperatura subiu do nada aqui de novo, mano. Preciso tirar esse petróleo daqui e mandar para um reservatório. Já tá vindo o bicho do óleo para cá, para falar a verdade. Olha isso. Isso é bom, que eu posso fazer uma automaçãozinha aqui, né? Vamos colocar aqui uma portinha filtro aqui para... Para ligar isso aqui. O que que eu ponho aqui? Sensor de ar, não. Sensor hídrico. É o contrário, né, Marcelo? Você tá de parabéns hoje. Isso aqui é uma porta-filtro bem posicionada, né? Do lado certinho. Sendo que esse aqui é o que dá o sinal. Aí... Muito bom. Não esqueça de deixar nos comentários aí. O quanto eu sou bom nesse jogo. É sempre bom frisar. Quando tiver acima de 10 quilos... Pode puxar. Só que dá um delayzinho de... 200 segundos, pode ser. Não tem problema. Não tem problema. Ó, 271 graus aqui, ó. Eu preciso começar a armazenar esse petróleo. Elevatório de líquido. Nossa, eu tenho uma tonelada de aço. Fazer assim. Só pra eu ter onde colocar isso aqui, pelo menos por enquanto. Porque tá me incomodando um pouco, ó. Essa é a realidade. Ó, deu dano ali já. Ó. Não é nem por não conseguir deletar o calor. É porque tá conduzindo lá da outra ponta. Eles vão alcançar aqui. Bom. Só pra eu ter onde armazenar. Pelo menos por enquanto. Então a gente tira daqui. O mais importante é começar a movimentar esse petróleo. Boa. É, agora eu vou ter um... Um fio mais fino aqui, né? De petróleo passando aqui, ó. Caramba, essa bomba aqui tá... É, deixa eu dar uma segurada nisso aqui. Deixa eu dar uma segurada aqui. Só pra dar tempo de... Ó, baixou de novo a temperatura. Mas o petróleo tá quente, ó. Faltou placas de condução aqui, né? É, é verdade. Tá faltando uma condutividade aqui, ó. Talvez eu... Tá faltando uma condutividade maior aqui, ó. 300 graus o petróleo aqui, ó. Acho que era melhor eu ter feito com 3 de altura então aqui, não com 4. É, foi um vacilo, hein? Fora os outros vacilos. Pois vai dar aquela queda brusca na temperatura agora aqui. 290, 270... 260, já caiu. Já caiu o suficiente. 275, 270... Beleza, caiu. Caiu o suficiente. Ah, é. Tinha faltado mais condutividade aqui, ó. Ok, agora eu tenho que tirar essas... Essas garrafas de petróleo que eu coloquei aqui, né? Um esvaziador de garrafa aqui. E um esvaziador de garrafa... Aqui. Eu acho que eu tenho muito petróleo, viu? Acho que talvez só esses dois reservatórios aqui não vão dar conta, não. Isso aqui eu posso secar já, não tem problema entrar gás aqui, não. Isso aqui era só pra proibir a entrada da água. Aqui eu jogo petróleo. Prioridade 9. E aqui eu jogo petróleo bruto. Prioridade 9 também. Ok, temperatura 225. Ok, beleza. Só que, mano, acho que eu preciso de mais reservatórios. Eu não queria falar, não. Acabou meu aço. Eu preciso começar a trocar os blocos que eu fiz aqui de aço. A toa, né? Fiz vários blocos de aço a toa. Já tem 28 quilos já aqui, ó. Ah, eu coloquei uma criatura só aqui. Qual o tamanho desse quarto? 76? 76? Dá... Espera aí, deixa eu fazer aqui rapidinho. 76 dividido por 12. Meu Deus do céu, fiz as contas tudo errado. 6. Então aqui são 4. 4, porque 2 vão ficar... Eu vou ter que tirar esse ovo daqui, né? Mas aqui são 4 criaturas. Vou ter que tirar... Essa incubadora daqui. Mais importante é isso aqui, ó. Petróleo aqui, petróleo lá. Temperatura... Estabilizada. Aqui eles vão jogar o petróleo aqui de volta. Tá tudo certo. Ufa, temos petróleo. E sem precisar da refinaria. Perdi um pouquinho de petróleo aqui, né? Nessa brincadeira. Caramba, as portas levantadas, elas conduzem muito menos do que as portas... Ih, caramba, esqueci de fechar aqui. Sempre tem que ter um vacilo, né? Para... Aí, subiu para 376 graus aqui. E também porque essas turbinas estão deletando menos calor, porque essas aqui estão ficando ligadas direto, né? Acho que dá para voltar ao normal aqui. Eu achei que não estava deletando o suficiente, mas estava sim. Tá sim, ó. 240, tá ótimo. Tá ótimo. E aqui eu volto para 80%. Quanto mais tempo as turbinas ficam ligadas, mais elas conseguem deletar calor. Se elas ficam ligadas pouco tempo, elas deletam pouco calor. Hum, etanol, água salgada, semente, eu tenho um monte. Água salgada. Ah, já converti praticamente tudo já. Só preciso de mais aço aqui, né? Esses foguetes eu tenho que trocar tudo, né? Então já era para eu estar desconstruindo eles. Aqui já era, a era dos foguetes. Esses foguetes aqui já passou, já era deles. Pode tirar tudo. Só deixa só... Pera aí. Ah, estruturas. Pronto, pronto. Acho que assim é o suficiente. Aqui já era, né? Aqui já era. Ok, já processei todo o petróleo que eu tinha. É o que tem para hoje, galera. É o que tem para hoje, pelo menos. Ah, quebrou os dois resfriador aquático. É mais fácil desmontar e fazer de novo. Nunca esperava ir alguém reparar. Tipo, é de meteoro, porque senão vai abrir, né? Vai ficar alguma porta não ligada aqui? Vai sair tudo isso aqui... Pá, pá, pá. Beleza, é isso mesmo. Desfaz isso aqui também. Só deixa trancado ali. Isso aqui pode deixar. Pô, os dois resfriador aquático de novo não acabam esquecendo. Ok. Aí, ó. Temos petróleo. Tudo ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. E falou. Caramba, quanto vacilo. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.